É meus amigos, ontem eu trouxe um vídeo aqui pra vocês informativo falando sobre um cartucho flash que acabou vazando para o Nintendo Switch que deve estar chegando o ano que vem. Um cartucho esse que permite que você carregue vários jogos, backups dos seus cartuchos e carregue tudo num único cartucho SD Flash. Obviamente isso levanta a bandeira da pirataria e das discussões se isso é legal ou ilegal, mas com certeza é algo que a Nintendo não gostaria que tivesse acontecido. E nesse vídeo a gente tem mais informações e atualizações sobre esse assunto, beleza? Então vem comigo e bora bater esse papo, vamos lá. Salve, salve, fala galera que tá ligada, sejam todos bem-vindos aqui ao Bate-Papo Nintendo, eu sou o Danilo. Primeiramente queria trazer a discussão aqui pra vocês sobre um ponto que a gente discutiu no vídeo anterior, que é como que isso pode ser prejudicial para nós no que diz respeito aos planos do próximo hardware, o Nintendo Switch 2, já que é esperado que ele tenha retrocompatibilidade e que isso pode afetar muito os planos da Nintendo e até atrasar o lançamento de um novo hardware, como foi levantado por muitas pessoas, inclusive por mim. Queria trazer uma atualização sobre isso? Quem tá falando aqui agora através do Twitter, Direct Feed Games, esse perfil, ele é controlado pelo Nate Hate, que é um cara que tem um podcast, tem um canal, participa do Spawn Wave, tá nos fóruns e tem ali uma credibilidade enorme quando se trata de informações privilegiadas ou antecipadas sobre a Nintendo e o Nintendo Switch, e ele diz o seguinte, né, é um desenvolvimento interessante, vai ser também muito interessante de ver se isso realmente é legítimo, ainda colocando em xeque, né, se isso é verdade ou não. E antes que qualquer um pergunte, isso vai impactar os planos da Nintendo para o próximo hardware, o sucessor do Switch? E ele responde, não, não vai. A Nintendo vai revelar o que ela planejou, o que ela já pretende fazer. Isso, de forma alguma, vai influenciar ou mudar os planos que já estão ali preparados pela Nintendo com relação a já, obviamente, falando aqui do próximo hardware, tá? Então, esse é um dos pontos que eu queria endereçar aqui pra vocês, porque a gente trouxe esse debate ontem, né, como que isso poderia ser ruim para o sucessor do Switch, o próximo hardware, e aqui o Nate Hate, que tem uma credibilidade, tem muita informação insider ali, né, do que rola no meio, tá garantindo que isso, a princípio, não vai impactar os planos do próximo hardware. Se vai ter retrocompatibilidade, vai continuar tendo. Se vai ter entrada para o cartucho atual do Switch, vai continuar tendo, né? E aí, os caras que trouxeram aquele vídeo vazado ontem, que é o perfil After Time X, ele falou que eles deram mais uma escavada ali, né, os jornalistas desse portal aqui, desse perfil, e eles descobriram mais informações sobre esse cartucho, que é o flashcard, que é o nome MIG Switch, né, o nome dos caras ali, tem até um site que a gente vai entrar daqui a pouco pra ver, tá? E eles esclareceram mais algumas informações, eles inclusive ofereceram pro After Time X um exemplar pra que eles pudessem testar. E eles negaram, né, eles declinaram, eles não aceitaram, eles rejeitaram a oferta, porque eles entendem que eles não são um portal de reviews, não é um site de review, não fazem esse tipo de trabalho, e também devido à coisa obscura envolvendo a legalidade, eles preferem ficar de fora disso, né, eles estão só passando informações, como eu tô fazendo aqui pra vocês, né, inclusive não vou deixar link nenhum aqui no vídeo nem nada, simplesmente porque eu não quero propagar origens e sites isso aqui, obviamente você pode procurar no Google aí, tá? Mas devido a essa questão meio obscura da legalidade, eu vou preferir, assim como os caras aqui, só noticiar, trazer a informação pra vocês aqui debaterem, tá? E aí, eles estão falando que você precisa fazer um backup do seu cartucho, né, através de um outro dispositivo que parece que eles também estão desenvolvendo, já desenvolveram, e que esses dumps de cartuchos existentes, espalhados por aí na internet, não vão ser compatíveis. Obviamente, a gente sabe que é muito rápido pros caras conseguirem fazer um dump compatível, e tem uns poréns que a gente vai chegar com relação à reutilização de dumps nesse caso aqui, principalmente por questões de ban, tá? E aí, eles falaram que tá testando há muito tempo em diversos modelos com jogos próprios, né, não é jogos que eles fizeram download da internet, ou seja, não são jogos piratas, são jogos reais, eles dumparam ali certinho usando todo o procedimento, né, e que tá funcionando, e que foi questionado também, né, até pela galera nos comentários, nos vídeos, no perfil aqui, de ficar tirando e colocando cartucho várias vezes, se isso não poderia danificar a entrada de cartucho do próprio Switch, né, ou se isso não teria uma forma de fazer melhor, eles falaram que não, que a princípio você não vai ficar trocando jogo a cada 5 minutos, você vai, geralmente, escolher um jogo que fica jogando alguns dias aquele jogo, então, em tese, você não vai forçar muito a porta ali. É uma porta que tem uma longevidade, já foi muito testada massivamente por eles, e a Nintendo também, quando coloca um produto no mercado, ela tem certeza de que aquilo não vai se desgastar facilmente, né, e eles entendem que também não fecham as portas para um futuro, para uma versão nova do MIG Switch, e não precisa fazer isso, né. Então, vamos para o site dos caras aqui, tá? E aqui eles já tiram o botico deles da reta, falando O MIG Switch é um dispositivo de backup e desenvolvimento de terceiros para a Nintendo Switch, não endossado nem licenciado pela Nintendo Japão, ou seja, não me relacionem a Nintendo, Nintendo não venha me atormentar, né. Antes de solicitar ou usar o MIG Switch, você deve documentar cuidadosamente a legalidade da criação de backups dos seus próprios cartuchos, cartuchos físicos que vocês têm, e de jogos em seu país e jurisdição, ou seja, cada país vai ter a sua lei, e também estamos isentos aí de como você vai usar isso no seu país. Surpreendentemente, fazer backup dos seus próprios jogos de propriedade legal não é permitido em todos os países e pode constituir uma ofensa grave em alguns, ou seja, você ter um cartucho original, fazer um dump de uma cópia dele, nem todo o país permite isso, nem todo o país enxerga isso de forma legal, e embora isso seja até surpreendente como eles estão colocando aqui, tá? A MIG Switch não aprova o uso do seu dispositivo com ROMs e jogos que não sejam de sua propriedade, baixados da internet, ou de propriedade de um amigo, ou de qualquer fonte externa, além de ser ilegal, anulará a nossa garantia e suporte para parar. Tem que dar um OK. Esse é o primeiro tremo de aceite para você entrar no site, né. Aqui está o portal MIG Switch, tá? Junto-se a revolução aqui, ó, então tem as atualizações, né. Depois de mais um ano de desenvolvimento, as primeiras unidades de produção do MIG Switch foram enviadas para a nossa equipe de testes. Isso foi em mês 6, mês 12 agora, dia 20. Após extensos testes e os resultados muito satisfatórios, estamos procurando revisores independentes para testar e publicar vídeos e artigos detalhados sobre a sua experiência com o MIG Switch. Nós nos enviaremos na primeira semana de janeiro para os poucos selecionados para que os compradores interessados tenham todas as informações necessárias. Então, galera, logo, logo nos portais e YouTubes da vida aí vão estar fazendo um review desse produto, né. E agora, dia 27, eles colocaram, foi hoje, estamos aceitando pré-encomendas de distribuidores para o produto MIG Switch. Por favor, enviem-nos um e-mail se você estiver interessado para obter mais informações. As entregas começaram em janeiro de 2024. Primeiras quantidades limitadas. com disponibilidade total prevista para março e abril de 2024. São uns dois, três meses aí para eles colocarem a produção em velocidade de cruzeiro, tá. Tenha paciência, beleza. Aí, vamos lá. Produtos, tá. Tem dois tipos de caras aqui, né. O MIG Switch é o único dispositivo de backup para desenvolvimento para todos os consoles do Nintendo Switch, independente da versão firmware, tipo, se é normal, light ou LED, e não requer instalação, modificação no console. Então, você precisa de um cartão MIG Switch, que é um micro SD, que não está incluído para você colocar aqui, que é esse carinha aqui, a lateral aqui que você coloca. E aí, você precisa de um MIG Switch Dumper para fazer o backup dos seus jogos. Então, você precisa de um outro aparelho, que não está aqui, no desenho, para você fazer o dump do seu cartucho original. E esse dump vai gerar um arquivo, tem as instruções lá na outra parte, e esse arquivo você vai jogar dentro do SD para colocar no MIG Switch. Por que é importante fazer isso? Porque é o seu cartucho, com o seu ID, com tudo que você tem, com o seu fingerprint, aí a Nintendo vai entender que você está usando o seu cartucho, um cartucho teu, não algo que está milhares de Switch rodando ao mesmo tempo, fazendo com que esses Switch sejam banidos, né. Então, existe em tudo isso daí. Até porque os baixados da internet não são compatíveis, como a gente já disse, mas nada impede de você fazer um dump do seu cartucho com esse produto, e subir nos lugares aí, né. Então, olha aqui como eles falam sobre o backup dos seus jogos. Para fazer backups do seu próprio jogo, você precisa do MIG Switch Dumper, ou Switch Modificado, com NX Dump Tool, né, que não deixa de ser um Switch desbloqueado, né. E aí, também, dependendo do país que você mora, isso também não é legal de fazer, do ponto de vista da lei. E os parâmetros adequados para você conectar abaixo. Então, tem aqui as instruções para você usar o NX Dump Tool, tá. E os arquivos que você tem que gerar, para poder rodar a parada. Transferências. Você encontrará nessa opção, os firmers mais recentes do MIG Switch para download, quando disponível. A versão atual, então, é 1.0. Então, à medida que, tendo atualizações de versões do Switch, e firmers do Switch, provavelmente eles vão fazer atualizações de firmware também aqui, no MIG Switch, para ele continuar sendo compatível. Aí, tá aqui todas as instruções para você fazer essa parada, né. E aqui, eu queria falar sobre o lançamento de jogos. Selecione o jogo que vai ser iniciado, injetando e se reinserindo, que a gente viu no vídeo lá, né. Ao iniciar o jogo, o mesmo jogo aparecerá a cada reinserção. E para desbloquear a EG de cartão do jogo, quando a luz do LED ficar verde, tá. E o modo online que eu queria trazer para vocês aqui, que é o grande problema da questão toda, porque eu ficaria longe disso aqui, se eu fossem vocês, que é o modo online só é recomendado para um despejo, um backup total do jogo completo. Se um certificado válido, conjunto de IDs de cartão, ou o UID de cartão estiverem faltando, o modo online não é recomendado, pois pode levar ao banimento. E aí, numa brincadeira dessa, você pode ter seu console totalmente banido, que é muito triste, né, cara. Para você não conseguir jogar mais nada online, não conseguir se conectar e viver o ecossistema da Nintendo. Ainda mais se for um Switch 2 fresquinho aí, né. Então, é isso, tá. E tem a página de contato com eles ali, né. E aí, bros, eu sei, né, que... Estava até vendo alguns vídeos aí, da galera gringa falando disso daqui. E a galera nos comentários falando, pô, eu acho que eu vou pegar um para fazer dump dos meus cartuchos, eu vou levar um cartucho só para as viagens, e não ter que ficar levando todos os meus jogos. Então, as pessoas realmente estão entendendo a ideia disso daqui. Estão querendo comprar para usar com os jogos que eles próprios têm. A gente não é trouxa, que o negócio aqui vai acabar virando, principalmente nas terras tupiniquinhas aqui, o negócio é... em prol da pirataria de explodir isso aqui, né. E eu até entendo algumas pessoas falando, pô, Rodrigo, mas por que que... Não é mais fácil você, na tua prateleira ali, pegar um cartucho, já colocar no Switch, tirar outro, jogar, e é mais fácil. Fica, às vezes, jogando um, dois, três jogos ao mesmo tempo, né. É muito mais simples do que carrega vários jogos, fica tuc, tuc, tuc. Imagina o cara tendo, lá, 50 jogos. Tuc, tuc, tuc. Né, enfiando e tirando 50 vezes para chegar no jogo que ele tem, que ele quer. Não tem muito... Não é muito prático, né. Mas, cara, assim, eu... Eu entenderia o porquê que a galera se interessaria pela ideia de ter todos os seus cartuchos guardados, um backup ali, num lugar só, e para você levar isso por questões de assalto, questões de comodidade, segurança, não sei, né. É... A verdade é que tem que tomar muito cuidado, isso aqui ainda está em fase de teste, não dá para saber o quanto que isso é verdade ainda. Saberemos o ano que vem quando as reviews começarem a aparecer e quando a galera começar a falar sobre isso. Tá bom? Era isso que eu queria trazer para vocês de atualização sobre isso. A gente se fala no próximo vídeo e também no nosso grupo do WhatsApp para membros apoiadores. Muito obrigado a todos vocês que estão chegando, se inscrevendo aqui no canal e deixando um like antes de ir embora. A gente se fala no próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho